E ainda sobre vacina, o tema agora também é sobre as pesquisas e os trabalhos científicos para a produção da vacina brasileira contra a varíola. O Brasil acaba de receber material biológico para começar a desenvolver a vacina contra a varíola dos macacos. Anne, são sementes do vírus e eles foram doados pelo Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos e foram encaminhados para o Centro de Tecnologia e Vacinas da Universidade Federal de Minas Gerais. Aí então a matéria-prima começará a ser desenvolvida. Enquanto essa vacina brasileira não é feita, o Brasil tem importado imunizantes. O país recebeu 50 mil doses já prontas da vacina contra a varíola dos macacos. Neste momento, o país tem mais de 5.500 casos confirmados da doença e mais da metade deles aqui no estado de São Paulo. Nós conversamos com o secretário de pesquisa e formação científica do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações sobre esse assunto. Vamos ouvir. Nós estamos trazendo uma segurança para o Brasil, uma certa independência. Caso haja necessidade, as empresas não possam vender as vacinas, nós temos a célula-semente aqui e podemos produzir em território nacional e em boas práticas aqui no CT Vacinas, a partir do CT Vacinas, em cooperação com outras instituições, por exemplo, Biomanguinhos e a Fiocruz. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.